Abertura 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 Fazer desse lugar o nosso lar Vamos sonhar Fazer desse lugar o lar As ruas frias deram lugar assado à bandeira Tímida e inocente, porém rica e hospedeira Emblemático, veridário, que contagia toda a gente Quem te conhece, conhece a chuva que faz de ti verdejante É espontâneo me calar, para admirar a tua beleza É insano demais ignorar as tuas proezas Lupango fez-me um sonhador, o poeta que não se cala Fez-me dos filhos oriundos, da esperança forte que fala Entre os Van Goghs, que pintam quadros que ninguém vê Entre as maravilhas mostradas nos retratos do Jessé Aqueles que te viram primeiro, não descobriram os teus encantos Mas nós viemos com sonhos para a posteridade Notados como prantos Vamos sonhar e plantar Ideias férteis na cidade jardim Vamos criar, adicionar Por ativar, se possível, sem fim Noventa e sete anos Não se resume em dias Noventa e sete anos Estes suportando Humanos com mentes frias Parabéns Lupango Pela tua solidariedade Estes tão diversificado Lupango Não éis uma singularidade Parabéns Lupango Obrigado Amém 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 Tchau, tchau.